Fala Nação Azulina, vamos ter uma reunião de extrema importância no Conselho Deliberativo do CSA até que enfim foi solicitado ao Conselho Executivo, ao Conselho Fiscal todas as informações necessárias para a gente saber o que aconteceu em 2022 muita coisa se ouve falar no raio, muita entrevista dada de um lado, muita entrevista dada do outro mas de concreto nós conselheiros não sabemos de nada que aconteceu falam em 10 milhões e 11 milhões de dívida, mas na verdade a gente não sabe como está a gestão financeira do CSA como foi a gestão financeira do CSA e o que podemos ter em 2023 na última reunião do Conselho foi apresentado para a gente alguns dados, algumas planilhas e a reunião terminou com o presidente Rafael Tenório dizendo que aquilo era uma pedalada que aqueles números não existiam, que eram números fakes, mascarados e todo mundo ficou calado então deixou a gente assustado então mais do que certo, mais do que justo que o torcedor saiba as verdadeiras informações que seja tudo passado a limpo e que quem cometeu irregularidades que seja cobrado se não cometeu, que mostre para a gente o planejamento de 2023 e justifique porque um ano tão desastroso como nós tivemos em 2022 a grande verdade é que a maioria da torcida, 99% pede o afastamento do presidente Omar e esse insiste em ficar com sua diretoria mesmo depois de ter cometido tanta besteira no ano de 2022 então vamos que vamos, torcer que seja uma reunião transparente que a gente possa ter a verdade dos fatos e agir com a consciência e o sentimento do torcedor e aí e aí e aí